Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e a gente está na quarta aula, ou quarta questão, para o projeto Banrisul Express 2015. Eu estou fazendo uma aula com questões, porque assim eu já falo da teoria e também já resolvo questão para que a gente vá bem nesse concurso para quem está inscrito. Para quem não está inscrito, também vai aproveitar essa matéria, porque cai para bastante outros concursos e a gente aproveita. Agora eu vou disponibilizar na tela essa questão, para que você pause o vídeo, resolva e depois acompanhe a resolução aqui. Essa questão também está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas. E já aproveite para se inscrever no canal e acompanhar as questões às terças e quintas, mas como até o concurso, que é em dezembro de 2015, está chegando, a gente vai ter muitas questões durante a semana. Então não deixe de acompanhar, a gente já está na quarta questão aqui, ó, quarta. Ok? Agora já vai a questão para você. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Essa questão, ela é de silogismo categórico, ou seja, a gente vai usar teoria dos conjuntos para a gente resolver e uma parte também do conectivo lógico C, então. Vamos lá, primeira premissa ou argumento vai ser o 1. Presta atenção e aí depois você analisa junto comigo. Todos os gatos são pretos, então a gente pode representar isso com figuras, em que nós temos os gatos e todos eles aqui, ó, um grupo, todos eles são pretos. Beleza? E aí o que ele fala? Alguns animais pretos mordem. Então uma parcela desse grupo aqui morde. Eu abrevi para ficar mais simples. Mas antes da gente passar para aquela parte que está escrito logo, alguns gatos mordem, a gente também pode pensar o seguinte. Nós temos os gatos, um grupo de gatos, que são pretos. E ele fala, alguns animais pretos mordem. Esse alguns animais pretos mordem, pode ser também um grupo que engloba todos esses aqui. Também é igual, não é? Essa é uma visão, essa é uma segunda visão. E a gente tem uma terceira visão, que é o seguinte. Nós temos os gatos, que é um grupo menor, a parcela dos gatos pretos, que engloba maior, e os animais que mordem, pretos que mordem. Então a gente pode pegar isso aqui, ó. Que pega tanto a parte preta e a parte de gato. E aí a gente vai analisar, agora a conclusão, que está escrito assim, logo, alguns gatos mordem. Vamos analisar aqui, ó. Alguns gatos mordem. Morde aqui? Nesse contexto aqui? Não. Então aqui já é falso. Morde nesse contexto? Aqui sim. Morde nesse contexto aqui? Os gatos mordem? Sim, nesse sim. Mas no primeiro já deu falso. Então esse argumento número 1 é falso. Vamos olhar agora o argumento número 2. O argumento número 2 fala assim, se 11 é o número primo, Então, se 11 é o número primo, então, 8 não é par. Eu estou dizendo que 8 é par, e eu coloco um não na frente. Ok? E agora vamos analisar. Ele falou que se 8 é o número primo, então o 8 não é o número par. E o que ele fala logo em seguida? Ora, 8 é um número par. Então ele afirma isso. 8 é par. Portanto, 11 não é um número primo. Ele está dizendo que isso aqui é verdade. E 8, 11 não é um número primo. Então, 11 é primo. Ele está dizendo que não. Ele está dizendo que isso aqui também é verdade. Tudo bem? Agora vamos analisar isso aqui com base no conectivo C então. Se você está com dúvida nesse conectivo C então, clica nesse I aqui, que eu explico todos os conectivos. Agora eu vou tratar apenas desse daqui. Então vamos analisar aqui. Se ele está dizendo que 8 é par, é verdade, eu digo que 8 não é par, é falso. Ok? E isso aqui é verdadeiro. Essa proposição é verdadeira. E o que ele fala aqui? Que 8 não é primo, aliás, 11 não é primo, é verdadeiro. E 8 é primo, é falso. Falso com falso no conectivo C então é verdadeiro. Então, esse argumento aqui é verdadeiro. Vamos olhar o terceiro argumento. O terceiro argumento é também o silogismo. E aí a gente analisa ele pelas primeiras proposições e depois a gente vê o que deu aí. Vamos lá. Todos os X são Y. Então todos os X são Y. O que mais? Todos os Z são Y. Então dentro do Y aqui, tem um grupo que é Z. Vou colocar aqui, Z, pequenininho. E o que ele fala? Alguns X estão quebrados. Então dentro desses grupos aqui, tem uma parcela de X que está quebrado. Que pode ser isso aqui. Que está quebrado. E eu também posso ter, assim como esse daqui o primeiro, algumas outras visões disso aqui. Que é o seguinte. Eu tenho que todos os X são Y. E todos os Zs também são Y. Tem uma parcela de Z aqui. E alguns X estão quebrados. Então eu tenho uma parcela aqui de X quebrado. que não engloba o Z. Que já é diferente desse aqui. E outra parcela, ou melhor, outra visão, que é o seguinte. A gente tem todo X é Y. E todo Z é Y. O Z está aqui dentro. Mas ele nunca falou nada entre Z e X. Pode ter uma parcela de Z que esteja aqui no meio. E alguns X estão quebrados. Mesma coisa. Alguns X estão quebrados aqui. Então essas aqui são as três alternativas que a gente pode ter. Vamos ver se isso já ajuda a gente aí. Alternatividade. E aí a gente tem aqui logo a conclusão. Alguns Y estão quebrados. Então vamos ver se alguns Y estão quebrados nesses nossos diagramas. Existe Y quebrado aqui? Existe. Está aqui no leinho. Existe Y quebrado aqui nessa visão? Existe. Está aqui. Existe Y quebrado aqui nessa visão também? Está aqui no meio. Então está certo. É verdadeiro o argumento. Sendo verdadeiro o 2 e 3, a alternativa correta desse exercício, dessa questão, está na alternativa D. Ok? Primeiro a gente analisa todas as passagens, todas as possibilidades de diagrama, de silogismo categórico. aqui teve uma parcela de conectivo e depois ver o que é verdadeiro e o que é falso. Nesse caso, o verdadeiro deu a 2 e a 3 e falso deu a 1. Ok? Se você não entendeu, volta o vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. E se você tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Ok? Vamos acompanhar as questões. A gente está na quarta aqui, que a gente vai resolver as... umas não, 38 questões até a nossa prova aí. Para quem é e para quem não é. Para quem está inscrito e para quem não está inscrito, também vai aproveitar todas essas aulas, questões. Ok? Muito obrigado e até a próxima questão. Tchau!